E aí galera, show! Beleza? Leo Zena na área pra mais um vlogzinho diferente dos iguais pra vocês! E hoje galera é o seguinte, meu, eu tô saindo aqui pra trabalhar mas antes, rapaziada o que eu vou fazer? Eu vou passar ali na original na Volkswagen pra ver se a gente encontra, galera, o disco e a partida de freio do opzão original, galera, porque, rapaziada, eu coloquei aí há uns 4, 5 meses atrás, né, uma marca aí de primeira linha, né, a marca chamada Freemax e uma partida lá que eu nunca vi na minha vida só que daí teve um dia, rapaziada que eu peguei uma chuva aí e daí, mano, o bagulho agora, eu já falei pra vocês sobre isso, que o carro tá vibrando, tá ligado? Quando passa de 90 o carro vibra, rapaziada, então o mecânico falou pra mim, disse o mecânico que é disco, né, que empenou, rapaziada então, eu vou passar lá na Volkswagen agora, vamos ver se tá aberto porque eu acho que até as 18 já é 5 e 20 vamos ver se vai tá aberto pra gente fazer o orçamento desse disco, dessa partida original e vamos colocar aqui no upzão pra ver se melhora isso aí se é o disco mesmo ou se não é, rapaziada falaram que é o disco mas, enfim, vamos ver, né só comprando o disco novo aí né, pra ver, né, rapaziada então, eu preferi agora colocar o original, mano vou colocar o original, a peça original no carro porque dura mais até, né, rapaziada então, vamos pra cima mais um vlogzão diferente dos linguagens pra vocês assim que eu chegar lá na Volkswagen lá, eu volto com vocês vamos ver se a gente vai dar sorte, né, rapaziada tá aberto ainda, era pra mim ter saído mais cedo mas cês tão ligado, né, rapaziada o leozeiro é embaçado, véi vamos pra cima e assim que eu chegar lá eu volto com vocês galera, show, então aí cheguei aqui, mano uma Volkswagen ó, aqui de São Miguel ó o bichão aí, ó é o que que tem aqui logo de frente aqui, ó T-Cross por 5 mil de desconto, ó pro seu usado na troca, rapaziada o bichão tá bonito, ó ó o símbolo como é diferente, mano bonito, hein, rapaziada nomezinho T-Cross ali embaixo, ó a outra, hein será que nós troca o upizão no T-Cross, rapaziada ó, o bichão é bonito, hein cê tá doido, família vamos ver dentro dela aqui, ó nossa tá dando reflexo aí, né, rapaziada mas bonita, hein bonitona, rapaziada então é isso, galera vamos entrar lá dentro, lá e vamos ver ó o polinho aqui, rapaziada polinho, ó vermelhinho, ó taxa 0,99 acho que esse aqui é o manual acho que ele não é turbo não isso aqui, rapaziada tá bonito a frente, hein tá bonitona, rapaziada então é isso, vou entrar lá dentro ó a pretona pretona, rapaziada é bonito, hein ó cê tá doido, família cê tá doido, família então é isso, galera vou ver se tem ali o disco de freio e a partir de já voltei com vocês pra dar o orçamento aí demorou? é, família acho, eu tô com o orçamento aqui o sonho é uma dessa aqui, ó Anivos eita máquina essa cor também aqui é chave, hein família, ó qual que vocês escolheriam essa cor ou essa cor, família cê tá doido vamos ver o T-Cross preto ali também tá bonito, hein, família aí, ó T-Cross preto nossa, mas esse aqui que tá bonito acho que esse aqui é o ringline, não mas ele é mais completinho, ó, família pretão, hein tá bonito, hein aí, ó confortline, ó ah, os bancos é diferente, família será que tá aberto? tá fechado e aí tem essa cor aqui o Anivos também, hein e aí, galera cerca doido, família o orçamento aqui em mão já dos discos de freio a partir rapazinha, rapaziada é uma palada, viu vou sair aqui fora aqui pra mostrar pra vocês ó 134 mil níveis, família 134 mil é, rapaziada tem que ralar muito pouco pra conseguir comprar um carrinho desse aí, viu é, rapaziada manda quem pode obedece quem tem juízo vou mostrar aqui pra vocês o orçamento do disco e da partida de freio aqui do Oficial rapadura é doce mas não é mal não, meu filho do céu se liga só, rapaziada cê tá doido, família ó 1230 pilha e 68 centavos meus filhos do céu e aí, rapaziada o cara falou pra mim que o disco é diferenciado do TSI pro normal, mano por isso que provavelmente, mano deu pau aqui, ó eu comprei o disco aí de primeira linha aí os cara empurram do MPI MPI eu acho que é do MPI, mano por isso que fica com o jogo aí e também dá ruim, rapaziada então então me dei aqui um disco já 1230 pilha aí de disco e partida de freio boa visão pra nós não ter problema mais durante os 6, 7 meses aí, rapaziada então é isso, galera vamos ficar online aqui nos aplicativos vamos trabalhar que tem que se pagar esse valor aqui, né, rapaziada parcelar em 10 vezes aí no cartão sem dúvida e vamos que vamos vamos que vamos, família é, família então é isso vamos ficar online aqui 5 e 51 da noite vamos meter aquele velho destino pro Itaizão e vamos trabalhar que tem 1230 reais pra nós pagar de disco e partida do Upzão meus filhos do céu tô quase chorando aqui meus filhos cê tá maluco, família então online na mamãe pop, pop vamos esperar tocar a primeira pra nós cair pro abraço e vamos que vamos, meus filhos galera então tocou a primeira da noite meus filhos lá pra Cé, mano 30 pilha vamos buscar um Marlon alô, Marlon Léo Zera Show está indo a gente buscar, viu vamos que vamos, família que papai do céu abençoe nossa empleitada de hoje amém, meus filhos então amém é isso aí, galera show cheguei aqui no Itaim, viu quase 8 horas da noite 69 e 79 ali tem uma baleia, rapaziada a baleia eu fiz uma live e já entrei lá dentro dela, mano então vamos buscar essa paxa aqui, ó Larissa alô, Larissa Léo Zera Show está indo te buscar aí, viu vamos que vamos, família eu peguei mais 15 de dinâmica aqui nessa corrida cê tá doido, família vamos que vamos bom demais, meus filhos do céu ó, tocando aqui vim parar aqui na Vila Mariana vamos ver quanto nós fiz até o momento 211, meus filhos do céu e olha a Caimem 282 com a de ontem, né, meus filhos seguinte, família então vamos buscar as 300 pilha até mais ou menos 1 hora da manhã, certo e daí quando eu bater as 300 pilha eu volto com vocês vou meter o destino pra casa e o que rolar rolou e o que rolar não rolou a mais, meus filhos então vamos pra cima que é tudo nosso, viu vamos pra cima agora eu volto com vocês quando a gente bater os 300 demorou, meus filhos vou sentar a madeira aqui eu não gravei mais nada pra vocês porque eu tava sentando a madeira aqui meus filhos do céu ó pra onde que é essa aqui deixa eu ver Jardim Santa Cruz nem sei onde é isso, rapaziada tava sentando a madeira aqui pra fazer os 200, né porque ficar perdendo o tempo, né rapaziada vai ser igual ontem eu vou ter que ficar até 4 horas na matina pra bater 300 então 200 já tá garantido, né daí vamos buscar os 300 e quando a gente bater os 300 então aí eu já meto o destino aqui pra casa e a gente volta com vocês demorou, meus filhos? então é isso aí já já eu volto aí com vocês atualizando os valores novamente beleza? é isso aí meus queridos ó 307,77 1h42 da matina meus filhos vim parar aqui na Santa Cecília meus filhos do céu e agora tô com o destino pra casa aqui e o que tocar tocou e o que tocar não toca mais meus filhos do céu partiu casa vou bater essa lata aqui mano se tocar alguma coisinha bem se não tocar quando eu estiver lá próximo de casa eu volto com vocês demorou, meus filhos? então partiu casa galera show então é isso cheguei aqui na Intoncena ó vim bater na lata e não tocou mais nada nada, nada nada dica de nada rapaziada cê tá doido porque é o seguinte rapaziada até meia noite eu consigo a volta pra casa né mais ou menos aqui pra pé pra tua pé agora passou desse horário eu não consigo mais nada tanto que hoje eu bati as 300 pila lá mesmo no centro né pra gente não vir pra cá e ser igual ontem mano ontem foi o maior rolê do Caraca porque o movimento tava devagar e não tinha demanda e aí eu tive que ficar indo e voltando indo e voltando pra ver se fazia os 300 e acabei não fazendo rapaziada ah galera é o seguinte vou mostrar aqui pra vocês ó se liga só tá 80 né agora eu vou acelerar pra passar de 90 ó pra vocês verem agora eu vou pisar no freio ó tá vendo rapaziada o disco como é que fica fica vibrando ó vou fazer de novo ó passar de 90 ó e é só no lado do motorista rapaziada cê tá doido cê tá doido por isso que eu vou trocar e dessa vez eu vou colocar o original é mil tralala né rapaziada mas eu vou colocar o original porque dava pra comprar dois desse aqui que comprei eu paguei 500 eu acho mano com a mão de obra e tudo né deu 500 reais pra instalar porém não adiantou né rapaziada quatro meses e o bagulho tá dessa situação aí mano aí cê pega um pax não pode passar de 90 porque quando cê pisa no freio de repente cê quer freio ó ó ó olha só cê tá doido mano aí não dá né rapaziada eu vou colocar o original já encomendei hoje lá né o cara falou que tinha peça só que tava em outra concessionária algo do tipo e aí ele encomendou pra sexta-feira ou amanhã mesmo né ele falou que me manda mensagem pra mim tá indo lá buscar mano fazer o que né vamos gastar os 1.200 e o trem ficar bom né do que gastar 500 daqui a 5 meses de novo o bagulho tá desse jeito zoado né rapaziada então fazer o que né mano o que é bom é caro rapaziada cê tá maluco eita nem fiquei offline aqui nos aplicativos rapaziada então é isso galera ficar offline aqui ó liguei a pop pop a pop pop não me dá mais nada de corrida a pop pop então vamos ficar offline 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 na mamãe Ubi offline na mamãe Ubi meus filhos do céu cê tá doido gurizada medonha galera show então esse foi nosso vlogzinho de hoje mano espero que vocês tenham curtido se inscreve no canal ativa o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui nesse canal sensacional demorou meus filhos do céu fideliza seu like aí seu like é super importante e comenta aqui nos comentários a sua opinião sobre o disco mano pra vocês colocarem o disco original ou paralelo mano comenta aqui nos comentários pra eu me saber tá ligado então é isso galera eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus um beijo valeu fui valeu valeu